Música Existe um grupo bastante preocupado Tentando de todo lado sem encontrar de solução Pois a igreja evangélica está crescendo Eles não estão podendo contornar a situação Então criaram esses grupos carismáticos De católicos fanáticos tentando nos enganar Mas a igreja de Jesus segue marchando Por favor, vão se espalhando Pois a igreja quer passar Católicos pentecostais Não tentem nos enganar Para receber poder Precisam se converter Para Jesus nos batizar Católicos pentecostais Não adiantam teimar Com a vossa idolatria Vem ardendo o grande dia No juízo irão chorar Estão cantando Nossos sinos sacra-santos Transformando os lindos cânticos Em horríveis ladainhas Nossos corinhos Tão bonitos e animados Muitos foram transformados Em mundanas musiquinhas Estão andando Estão andando Até com a Bíblia na mão Enganando a multidão Com essa falsa doutrina Não adianta Pois a coisa está mal feita Ou se só será desfeita Não é assim que a Bíblia ensina Católicos pentecostais Não tentem nos enganar Para receber poder Precisam se converter Para Jesus nos batizar Católicos pentecostais Não adiantam teimar Com a vossa idolatria Vem ardendo o grande dia No juízo irão chorar E porta em porta Vai chegando essa gente Tentando imitar os crentes Falam língua e profetizam Ora em voz alta E nos tiram satanás Saltam até com a paz Em meu chão eles não fizam Existem crentes Que estão achando certo Alguns chegam até perto Apoiando essa gente Cuidado irmãos O diabo diz que é santo Volte para o seu canto O bom mesmo é ser crente Católicos pentecostais Não tentem nos enganar Para receber poder Precisam se converter Para Jesus nos batizar Católicos pentecostais Católicos pentecostais Não adianta teimar Com a vossa idolatria Meio ardendo o grande dia No juízo irão chorar Tentando imitar o meu coração Autor de Deus Irobo O ei Irobo O ei Irobo Erobo